Boa tarde ao torcedor azulino, boa tarde aos amigos da imprensa paraense, boa tarde ao Júlio, seja bem-vindo. Eu te desejo uma boa temporada no clube, que conquiste todos os objetivos. Vamos começar com o Júnior Cunha, do portal Roma News. Oi, Júlio, boa tarde. Júlio, a tua vinda para o Remo foi muito dificultada pelo Londrina, também pelo Curitiba. Eu queria que tu falasse como se deu para te conseguir a liberação lá, para te poder vir para o Remo. E se era uma vontade tua vir para o Remo, tu de alguma maneira interferiu nessa negociação com ele para poder vir para cá? Ah, logo que, primeiramente, boa tarde, né? Logo que surgiu a oportunidade de vir para cá, eu falei com os meus agentes e falei que queria vir, né? Aí se empencilha essas coisas aí, quem resolveu foram eles e eu fiquei meio que por fora disso. Mariana Moraes. Oi, Júlio, boa tarde. O que te levou a trocar o... Sair do Londrina e ir para o Clube do Remo? Teve algum... Baseando na pergunta do Júnior, né, que fez agora, o que te chamou mais atenção para vir para o Clube do Remo? Acho que foi o calor da torcida aqui, né, que é um clube grande, não que o Londrina não seja um clube de expressão também, tanto o Londrina quanto o Curitiba, todos os times que eu passei, mas o gosto da torcida aqui por futebol, o estádio sempre lotado e esse calor, calor humano é muito legal e viver uma experiência diferente também, isso proporcionou a minha vinda para cá. Silon? Boa tarde, Júlio, bem-vindo, né? Cara, tu comentaste sobre a torcida do Clube do Remo, que é fato, é uma torcida muito forte, que joga contra o time, mas é uma situação que dificilmente os clubes terão esse ano, né, provavelmente a Série C, todos os campeonatos até o final do ano vão ser sem torcida. Isso, de alguma forma, não te pesou assim para escolher, já que não vai ter a torcida em campo? Ou tu acha que baixa a torcida assim no dia a dia, na relação com os jogadores, para ser um grande ativo? Cara, pesar, pesar no dia de jogo, jogo em casa, essas coisas, tudo vai pesar, porque a torcida do Remo, igual você comentou, é fanática pelo clube, então vai ser um empencilho, mas a gente tem que trabalhar isso no nosso psicológico, no dia a dia, nos treinamentos, e qual que foi o final da pergunta mesmo, que eu esqueci? Sim, se o fato de não ter a torcida não te atrapalhou, não te fez pensar duas vezes, vim para cá, e se você acredita que no dia a dia a torcida vai ajudar, sem estar no estádio, mas no dia a dia, no apoio ao torcedor do time, ela vai te ajudar, ela vai ajudar o time. Não atrapalhou pelo fato de, igual eu comentei antes, o Remo ser um clube de grande expressão no futebol nacional, e pelo fato também de eu ter já conversado com um monte de jogadores que trabalharam aqui, eles falaram que podia vir de olho fechado, que o clube é bom, e foi o que eu falei, o dia a dia sobre a torcida, a gente vai ter que trabalhar nosso psicológico nisso, e eu tenho certeza que o apoio da torcida não vai faltar, não dentro do estádio, mas fora dele, nas redes sociais, em todos os lugares. André? Boa tarde, Júlio, você conhece o Mazola, já trabalhou com ele alguma vez, ou já enfrentou ele, e o que você conhece dele, o que vocês já conversaram? Já enfrentei ele, não trabalhei com ele, mas trabalhei com vários jogadores lá no Londrina, que trabalharam com ele, falaram muito bem dele, gosto de um time bastante ofensivo, espero vir para contribuir, vir para buscar o meu espaço, claro, e sei que vai ser uma disputa boa, uma disputa sadia ali na vaga de volante. Matheus? Boa tarde, Júlio. Um aspecto que tem chamado muito a atenção no Remo nesta temporada é a grande quantidade de volantes que o time tem hoje. São oito volantes no time, e apenas em 2020 o time contratou cinco, Chaves, Charves, Gelson, você e o Lucas. Eu queria saber como tu avalia essa situação, um time que tem muitos volantes assim como você. Se é um aspecto que ajuda, que atrapalha ou que é indiferente? Eu acho que agrega muito, equilibra bastante nos treinamentos, e igual eu falei antes, vai equiparar muito a disputa, que são grandes jogadores, e agora também com essa mudança de cinco substituições, então acho que vai agregar muito. Júlio? Júlio, pegando esse gancho aí do que o Matheus te perguntou, tu, o Laílce, e agora o Lucas que chegou, são os três únicos volantes canhotos que o Remo tem. Isso de alguma forma dá alguma esperança de saírem na frente nessa briga e ir por uma vaga no meio de campo do time? Cara, o que vai determinar isso é o dia a dia nosso, é o nosso treinamento, se quem o professor Marzola optar por jogar, ele vai colocar e tem que estar pronto e preparado para jogar. Mariana? Júlio, tu falou aí do Mazola e tudo, tu prefere alguma posição de jogar com o volante mesmo, ou vai ser a opção do Mazola onde ele vai te colocar? O atleta a gente quer jogar, ainda mais eu que sou novo, o quanto mais jogar, melhor, mas eu prefiro ali mais de volante mesmo, um pouco mais avançado também, às vezes buscando o jogo de trás, mas o que o professor Marzola optar para me colocar, eu vou estar preparado. Tilon? Júlio, muitos jogadores na minha faixa etária, que tem a jogar com os jovens, quando jogam para o Remo, até para o País Sandu, no futebol palense, falam isso, que jogar em um clube do Remo, jogar no País Sandu, também como uma grande vitrine, porque são clubes que são visados, as pessoas são pesadas, outros clubes sabem que são clubes que tem torcida muito forte, então a pressão aqui é grande, eu queria saber se a escolha do Remo, além de tudo que tu falaste, passa também por um projeto de carreira, se poder jogar bem, poder vingar, de preferência ganhar título, jogar um acesso aqui no Remo, se isso é um projeto de carreira atua para poder aparecer, e quem sabe fazer um contrato melhor, talvez com o próprio Remo, com um clube de maior projeção, melhor colocação hoje em dia no futebol brasileiro. É, com certeza sim, vim num projeto de carreira, mas além do projeto de carreira, eu também vim pensando em conquistar o acesso correndo para a Série B, e título do Paraense e da Copa Verde, acho que vai ter, né? Não sei, vai ter, então já são três títulos, e a gente tem que pensar grande, porque, igual eu falei antes, se o Remo tem uma camisa pesada, no futebol nacional, então, além de dar uma alavancada, fazer uma história aqui dentro também, e, por que não também criar raiz, né? Isso aí seria bacana. André? Então, Júlio, o que você acha que vai pesar mais na sua adaptação em Belém, já que você tem mais experiência no futebol do Sul, não é? Cara, o que está pesando muito é o calor, você é doido, é muito quente, velho, muito quente mesmo, então, isso que está, está pesando bastante, porque eu vim de Curitiba, eu moro em Curitiba atualmente, né? E, lá estava 5 graus, a hora que eu pisei no aeroporto aqui, estava 38, então, vai mais uns 5 dias aí para se adaptar ao calor, e, depois, vai tranquilo. Matheus? Júlio, você jogou em equipes da região Sul, como Figueirense, Londrina, Curitiba, disputou Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, e agora você vem para o Futebol do Norte jogar no Remo uma Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, na tua opinião, quais são as principais dificuldades e desafios que tu acreditas que vai enfrentar nesse novo time na tua carreira? Cara, igual ele falou, acho que o calor aqui vai ser uma dificuldade, mas vou ter que me adaptar o mais rápido possível, e de uma Série C é que é mais pegada, tem que se adaptar também, mas tenho certeza que no dia a dia, o professor Marzola toda hora dando conselhos e sempre nos treinamentos, eu vou me adaptar o mais rápido possível. obrigado a todos, obrigado à imprensa paraense, uma boa tarde, obrigada Júlio. Obrigado, boa tarde. agradeço. E aí,